A confusão, segundo os moradores, começa na rua Tenente Paulo Lopes. A via tem três sentidos em três pontos diferentes. Não tem condição. Nós que moramos na Papa, lá na lateral, lá da Papa, não tem como nós ir embora. Se nós formos para cá é contramão, se formos para lá é contramão, lá para cima. Agora a Papa só vem. As ruas principais viraram vias rápidas, o que prejudicou o comércio. Nós perdemos, acho assim, 50%. Inclusive, eu tive que mandar quatro funcionários embora, porque olha só o movimento, não está paradinho, paradinho. Para o trânsito, para nós, ficou bem melhor, porque não forma mais aquelas filas, mas em compensação para o comércio, não está bom. Diminuiu bastante o movimento. A falta de lombadas e radares para diminuir a velocidade dos veículos também preocupa os moradores. Tem acidente toda hora ali, quase todo dia tem um acidente ali. Aqui teve um acidente semana passada, mas para lá teve outro. Ficou horrível isso aqui. Este é o ponto mais crítico do anel viário. Em horários de pico, como às seis horas da tarde, por exemplo, o congestionamento aumenta. Os motoristas demoram cerca de 30 minutos para poderem passar pelo semáforo. Demora, muito demorado. Ficou pior do que estava. Está muito complicado aqui. Está dando mais trânsito do que antes. Segundo a Prefeitura, a criação do anel viário deixou o trânsito melhor nas vias principais. As vias laterais que estão, por ocasião dessa mudança, estão recebendo um movimento desproporcional, a condição daquelas vias, essas vão ser tratadas para evitar esse desconforto para os moradores. O bairro Iririú fica na zona leste de Joinville. O novo anel viário muda a vida de cerca de 25 mil pessoas.